Conta um pouco como que foi, porque vocês fizeram esse projeto bem quando você tinha acabado de se casar com sua marida, vocês fizeram recém-casados, então quais eram as necessidades que vocês tinham aqui naquela época e como que foi para você, Amanda também, fazer esse projeto para suas sócias, vocês fazerem isso juntas, quais foram as diferenças disso? A gente tinha essa ideia fixa na cabeça de procurar um terreno relativamente pequeno, mas que conseguisse fazer uma casa que desse, assim, para usar 100% do espaço e que conseguisse ficar para a vida toda, ou por um bom tempo, mas também tem uma questão, que no final, esses terrenos menores, acabam que você fica um pouco engessado, né, você tem vizinho, é bem desafiador, né, por causa dos recursos, tem tudo que você tem que respeitar, Ah, isso é até uma coisa que eu queria saber, como que foi isso? Acredito até que a piscina está ali no canto, deve ter algum... É, por causa do recuo, que ela não conta como área construída. Eu acho que esse terreno, na verdade, ele é peculiar, porque esses terrenos estreitos e pequenos, se você tem vizinhos muito construídos dos dois lados, você não tem a sorte que a gente teve nesse terreno, que a gente tem um vizinho enorme, e aqui é todo o jardim dele. É, meio que continua, fica uma continuação do terreno. Essa foi até uma ideia de revestir tudo com esse jardim vertical, para a gente ter essa continuidade de verde. Isso é uma coisa que a gente faz muito nos nossos projetos, meio que a arquitetura com a natureza tem um ganho, assim, acho que... Integrar, né? Total, exponencial. Outra coisa que eu percebo é que a casa, ela é super introspectiva, né, porque, assim, ela é feita para os moradores aqui, mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma fachada realmente bem resolvida esteticamente, dos dois lados, tanto para a rua, tanto aqui para os fundos, que, na verdade, acho que essa é até a fachada principal. Não, realmente, a fachada dos fundos, ela é mais impactante mesmo. A ideia principal do projeto foi elevar o máximo possível do pé direito da sala, para que a gente conseguisse ter a vista das árvores do jardim do vizinho, para até criar esse pano e entrar com esse jardim para a casa. Como é um terreno estreito, a gente tem que tentar tirar proveito de outras coisas. A gente tinha muito claro o que a gente queria nesse bloco, né, a casa é introspectiva, mas a gente queria uma estética muito, assim, alinhada e afinada, sabe, e até essa parte de ter essa carinha de proteção, acho que foi tudo meio que vindo no... nesse processo, sabe? A gente tem que falar que tem que tentar evitar um pouco aquelas coisas que são muito marcadas, datadas. Porque, no fundo, por mais que, assim, eu acho que é uma casa que chama atenção e tudo pela fachada, mas eu não acho que é uma coisa que vai ser datada. Não. Não acho de jeito nenhum. E esses vãos, assim, entre os espaços, entre as madeiras, ela dá uma privacidade, certo, para os quartos? Sim, e assim, eu acho que você tocou exatamente no ponto dos cheios e vazios. Como a gente construiu essa capa, a gente tinha muito essa preocupação, só que não só, na verdade, acho que a nossa preocupação era da espacialidade, mas também muito em planta. Então, porque a gente enxergava esses cheios e vazios também naquela parte do solário. Então, a gente tinha pontos-chave em planta, né? Para equilibrar, né? Para equilibrar. E para o sol entrar de uma determinada forma. Exatamente. Isso foi uma coisa muito estudada, né? Não foi simplesmente... Aleatório. Aleatória. Não, eu acho que o bacana também aqui é que, exatamente pelos tons de tudo, na verdade, não só do fogo, mas ali na cozinha também, eles são super semelhantes, bem próximos. Cria essa conversa, né? Tipo, da arquitetura externa e o interior da arquitetura, né? Não fica uma coisa solta. É muito conversar. É muito. É mais fácil. É, é. E a gente trabalha sempre nesse formato, né? Com bases neutras, mais atemporais. E a gente pode brincar nesse imobiliário, numa marcenaria, numa coisa ou outra, mas a cara é sempre uma coisa mais leve. Leve, né? Leve, é. 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 Obrigado.